Rapaziada, esses fones da Edifier estão em promoção de Amazon Prime Day, cara. Acesse o link na descrição e pega. Esse fone é muito top, é uma oportunidade única para você comprar um fone de ouvido sensacional. Eu já garanti um branco e um preto, porque eles são muito bons, mano. Pelo preço, não tem nada no produto que seja melhor. A bateria dele dura vários dias, ele é Bluetooth, mas também funciona no cabo. Ele já tem a conexão nova USB tipo C. Ele tem várias versões, pessoal, mas vocês têm que pegar a versão que eu vou deixar o link na descrição, que é a melhor de todas. E ele não é caro, vale a pena cada centavo. O link está aí na descrição para vocês. Pega lá, você vai amar, mano. Já peguei o branco e o preto, o fone é muito top, tá ligado? Vale a pena cada centavo. Mete o dedo no like, se inscreve no canal. Uma das melhores promoções de Prime Day que eu vi dos últimos tempos com esses fones aqui. Mano, é absurdo de bom, mano. Pode pegar sem medo nenhum. Esses fones aqui da Edifier são muito, 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 muito top. O link está na descrição. Dá uma conferida aí. Ah, mano, vocês não acreditam o preço que dá isso daqui. Beleza? Deixa aquele like, tamo junto, gente. Vocês são incríveis. Valeu!